Então aprender a fazer um drink tropical, sem açúcar, ideal para quem quer se revescar sem sair da dieta? Vou te ensinar a fazer um clássico, pinha colada, numa versão saudável. Para essa receita, a gente vai precisar de duas fatias de abacaxi, um copo de leite de coco ou 200 ml, um scoop de Muno Whey baunilha, que vai ajudar muito na textura, sem falar nos seus benefícios nutricionais e muuuito gelo. Agora é só bater tudo no liquidificador até chegar numa consistência cremosa. Muito fácil, né? Agora você pode tomar seu drink tropical sem nenhuma culpa. Diz pra gente aqui nos comentários o que você achou da receita e não esquece de compartilhar com seus amigos. Tchau!